Meus amores, tô gravando esse vídeo pra contar a vocês o que Deus tem conversado comigo esses dois dias de ontem pra hoje, certo? Vocês estão me vendo bonitinha. Eu vou aqui tirar o óculos e agora eu vou tirar a máscara e mostrar pra vocês, né, a lição que o Senhor me deu. Isso aqui é um procedimento de canal que eu fiz e a receita de bactéria. E eu conversando com Deus essa noite e o Senhor me deu uma lição muito linda. Eu não vou falar a lição toda pra não espantar vocês, senão vocês não vão dormir de noite. Ninguém vai dormir de noite, ficar olhando pra essa imagem por muito tempo. Eu tô indo agora novamente ao dentista, mas eu quero mostrar pra vocês, né, quem somos, né? Nós não somos nada. A gente pode estar um instante bem e em frações de segundos a gente ficar deformada. Ou a questão da beleza. Hoje eu tô sem maquiagem, a vida como ela é. Mas eu vou unir esse vídeo. Aguarda aí porque eu vou fazer um link com esse vídeo. Quando eu tiver melhor pra não ficar espantando vocês, pra contar de fato a lição que o Senhor me deu em passar por esse processo. Tá bom? Beijo! Então, meus amores, tudo bem com vocês? Como eu havia dito no primeiro vídeo, que eu vou estar emendando nesse aqui. Eu tenho feito aquele primeiro vídeo, foi na terça-feira. E eu disse a vocês que Deus me deu uma lição linda, né? E agora, como hoje é quinta, ainda não baixou, como vocês podem ver, eu vou gravar esse vídeo assim mesmo. A lição que o Senhor falou comigo a respeito de tantas coisas. Uma das coisas que eu gostaria de deixar claro pra vocês era a respeito da beleza, certo? É que vocês, quando se olharem no espelho, vocês amem quem vocês são. E não é uma questão externa. Todo esse processo que vocês estão podendo ver, aconteceu comigo. Em nenhum momento eu me vi diferente do que eu sou. Entendeu? Eu não deixei de me achar menos bonita por estar com o rosto lesionado, né? O rosto completamente inchado por causa desse procedimento. Porque eu me conheço e eu sei que quem eu sou, a beleza que está em mim, não é a física, não é por fora. A beleza que eu vejo é a que o Espírito Santo está comigo. Então, essa é a primeira mensagem que eu gostaria de deixar pra todo mundo. Vocês sabem, toda mulher é vaidosa. Muitas vezes a gente não quer mostrar, acha que... E tem muitas mulheres que fazem vídeos que são lindas fisicamente, externamente, mas por dentro se acham feias. Por dentro tem complexo de inferioridade. Por dentro se acham menores. E isso me chamou a atenção. Eu achei engraçado dizer, Senhor, nós precisamos... Toda mulher, essa mensagem que eu deixo pra vocês, é que vocês se amem de dentro pra fora. Não deixem que o estereótipo, ele seja maior que sua essência. Isso não pode acontecer. E a minha essência é Cristo, né? O brilho e a beleza que existe em mim, não vem de mim, é do Espírito Santo. E eu não tô falando de beleza física, porque a beleza é algo muito relativo. Tem pessoas que umas acham bonita, outras acham nem tanto. Mas o Senhor nos fez perfeitos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. É você entender essa identidade, identidade. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. Isso tem que estar forte em vocês. Então, quem tem, por acaso, autoestima baixa, quem não se acha bonita, eu digo a vocês, procurem entender e começar a compreender a essência de Deus. Deus te criou perfeita, Deus te criou linda, Deus te criou a sua imagem, segundo a sua semelhança. Então, amores, como eu falei, se amem, você é linda e se ame de dentro pra fora. Não deixe ninguém tirar a sua essência. E vamos mais uma lição que o Senhor falou comigo, a segunda lição. Como vocês podem ver, hoje é domingo, amanhã faz oito dias que eu tô nesse processo. Começou na segunda-feira, dia 14 de junho. E eu ainda sigo passando por momentos difíceis, mas de aprendizado, assim, tremendos da parte do Senhor. E uma das coisas que o Senhor falou comigo a respeito, que eu tinha dito lá no primeiro vídeo, da bactéria, era o seguinte, eu fiz, o meu dente quebrou e quando fui fazer avaliação, esse dente fez ar de um canal. Só que, detalhe, mesmo quebrado, esse dente não doía. Eu não sentia nada, sentia nada. Comia, escovava os dentes, né, tava lá quebrado, mas eu não sentia dor. Mas aí o que o Senhor falou comigo, mesmo sem dor, a bactéria tava lá. E, tipo, o próprio organismo tinha criado uma camada onde matou... Eu não sei falar normas técnicas, gente, mas é como a parte viva do dente morreu. E foi camuflado, a bactéria tava lá, né? Aquilo já não me doía, não sentia dor. E o Senhor falou comigo assim, Filha, quantos cristãos estão vivendo assim? Em situações onde, às vezes, uma bactéria já tá tão enraizado. O próprio organismo criou um sistema de defesa que tá lá, ele nem percebe, né? Mas não deixa de estar lá. E o Senhor me mostrava, assim, vários exemplos. De repente, uma falta de perdão, orgulho, egoísmo, falar mal do próximo. Às vezes, são atitudes que ficam tão natural já para muitos cristãos que nem percebem mais que estão ali. Não dói, não incomoda, mas que está lá, está lá dentro. E o Senhor fala aqui que é nos limpar, nos tratar de dentro pra fora. O Senhor quer tirar de nós toda e qualquer sujeira. Ele quer nos limpar. E eu tava meditando na palavra de Deus, e são tempos difíceis que nós estamos vivendo. E segundo Timóteo, me falou o seguinte, segundo Timóteo 3, Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desaveiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos frazeres do que amigos de Deus. Tende forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, gente, continuando para aquele vídeo, eu tô fazendo o vídeo em casa mesmo, caseiro, eu pude perceber até que eu tô um pouco ofegante, tô um pouco cansada, mas estou bem, estou bem. E tudo isso vai passar. Então, pra concluir, a segunda lição que o Senhor me deu é o seguinte, como fala em segundo Timóteo, que os últimos dias haveriam tempos difíceis, e todo aquele exemplo, o capítulo que eu citei inteiro, é na Bíblia, está escrito na palavra de Deus. Então, eu deixo a reflexão pra cada um que está assistindo esse vídeo. Veja, o que pode ser que esteja dentro de você que já não dói, que já não lhe incomoda, mas é algo que está desagradando ao Senhor, é algo que Jesus precisa tratar. Eu me coloco à dispensação do Senhor, pra que Ele me trate como Ele quiser, porque o Pai que ama o Filho corrige. E eu sou grata ao Senhor, a palavra de Deus diz que dai graças a Deus por todas as coisas. Mesmo em um momento difícil, como é complicado dar graças a Deus em um momento difícil. meus amores, foram tantas lições que o Senhor falou comigo nesses dias, né, agora já tem sete dias, amanhã faz oito dias, eu vou parar por aqui, mas se vocês gostarem, eu acho que eu tenho, tipo, umas de dez lições, mas essa aqui foi a lição número dois que o Senhor falou comigo, que entrega verdadeiramente o teu caminho ao Senhor, permita que Deus trate, permita que Deus mostre onde há, se há em mim, em você, algum caminho mau, pra que o Senhor nos guie nas veredas da justiça dEle, pra que o Senhor nos aparte de todo caminho mau, de toda sujeira, de tudo que não agrada a Deus, que a gente possa seguir aqui nesta vida, nesta terra, que a gente possa seguir o exemplo de Cristo em nossas vidas, amém? Tô falando aqui para todos aqueles que crê na palavra de Deus, que crê num Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor abençoe e guarde, continuo pedindo a oração a todos, não desinchou, como vocês podem ver, melhorou bastante, vocês viram o primeiro dia, depois quando eu gravei outro vídeo, piorou, e eu venho passando por esse processo de oscilação, mas glorificando a Deus, porque grandes coisas o Senhor tem me ensinado, e eu espero que através desse ensinamento, eu possa compartilhar com vocês, de tudo que o Senhor está conversando comigo, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça, responda em seu rosto dele sobre ti, e tenha misericórdia de nós, amém? te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe,